Não é por nada mesmo que essa maravilha fujam daqui, que tem uma bomba. Minhas anteninhas estão detectando a presença do Niggot. Se aproveitem de mim, a nobreza do Niggot. Vamos embora, Chapolin. Não me entende na sua dor. Vem comigo, Chapolin. Eu vou! Sigo meus bons? Vê um, hein? Vê um, vê um. Um a menos. Isto eu ajeito em menos de dez segundos. Não contavam com minha astúcia. Tchau. Tchau. Tchau.